26. Um homem com 48 anos de idade, tabagista, em tratamento irregulado de hipertensão arterial sistêmica, diabetes méritos e dislipidemia, é admitido na unidade de emergência de hospital de pequeno município do interior com quadro de dor torácica de forte intensidade, tipicamente anginosa, associada a diaforese, náuseas e vômitos. Segundo informa o quadro álgico, tem cerca de 4 horas de evolução, não tendo procurado antes a unidade de saúde por receio de contaminação devido à pandemia em curso. O exame físico dirigido revela um paciente em moderado desconforto agudo, ansioso, com pressão arterial de 102 por 70 e frequência cardíaca de 102 batimentos por minuto. Levemente tacipneico, frequência respiratória de 22 incursões respiratórias por minuto. Na ausculta cardíaca revelam-se uma quarta bulha e um sopro sistólico suave na ponta, estando os pulmões limpos. É realizado então um eletrocardiograma, 10 minutos de atendimento, que mostra a presença de supra-ST nas derivações D2, D3 e AVF e V1. Então é um supra de parede inferior, de ponta do coração. O que que acontece? Dica importante. Quando a gente tem, a gente tem dois grandes grupos disso, de infarto agudo miocárdio, que a gente tem que analisar. Um é de parede anterior e o outro de parede inferior. De parede anterior é aquele que acontece em V2, V3, V4, V5, V6, V7, aí nessas derivações anteriores. E o de parede inferior é o que acontece em D2, D3 e AVF. Esse é de parede inferior. O que que acontece? O de anterior, beleza. É normal. Infarto, normal. A gente trata do mesmo jeito. O de parede inferior, ele tem um problema. Porque quem irriga a ponta do coração é a coronariana direita. Só que a coronariana direita também irriga o ventrículo direito. Aí tem um problema. Eu sempre tenho que excluir o infarto do ventrículo direito, quando tenho a da ponta do coração. Então, eu tenho que sempre olhar. Mas teve a alteração do direito também, do ventrículo direito? Então, qual é a minha conduta certa? É pedir as derivações direitas. Então, V3R, V4R, V5R são as derivações que eu vou pedir ali direitas. Então, eu tenho que fazer isso. Aqui não foi feito isso. Então, ele disse que além do infra-ST, em V2, AV4. Beleza. Não teve nada. Não pediu essas derivações. Aqui foi o que ele fez. São administradas nitrato sublingual, aspirina, além de ser solicitada infusão de tenecteplase intravenosa em bolos, uma vez que não há serviço de nemodinâmica na região. O que ele fez? Ele fez uma coisa... Ele fez uma cagada terrível. Ele deu nitrato sublingual, que está contraindicado no infarto do ventrículo direito. Então, eu não posso dar um nitrato nem beta-bloqueador se eu não fizer as derivações direitas. Eu tenho que primeiro fazer as derivações direitas. Ah, o que foi que aconteceu? Olha que desgraça. Aí, beleza. Ele fez isso, né? Enquanto é proveniciada a elaboração do trombolítico, o paciente refere piora dos sintomas, sendo verificado que ele se encontra ainda mais pálido e hipotenso. Aí, ele gerou uma hipotensão. Por quê, meu amiguinho? Porque quando a gente tem infarto ventrículo direito, a gente não tem que dar nitrato. A gente tem que dar volume. Eu tenho que dar solução fisiológica. Eu tenho que dar ringelactato para aumentar a pré-carga e aí chegar no coração esquerdo. Porque o problema não é o coração esquerdo, é o coração direito. Entendeu o que eu tenho que fazer? Então, é erradíssimo aqui. Então, o que aconteceu isso aqui? Era um infarto ventrículo direito, ele deu nitrato, lascou o paciente e agora lascou tudo. Aí ele fala, considerando os dados relatados, a melhor explicação para a piora clínica do paciente, logo após a instituição da abordagem inicial, é agravamento da hipercalemia, não. Desenvolvimento de ruptura de septo interventricular, aí a gente teria um paciente que eu fiz todo o tratamento, ele foi para a internação, estava em observação e, de repente, ele tem uma descompensação e apresenta sopro pancardíaco, sistólico pancardíaco. Aí seria uma ruptura de septo interventricular. Isso acontece, geralmente, quando o paciente, ele tem uma fragilidade do septo por conta de um infarto de parede anterior e não de parede inferior, né? Então, não faz sentido. Então, por isso a letra B não faz nenhum sentido. Letra C, medicação inadequada na coexistência de infarto de ventrículo direito. Resposta, letra C. Entendei. Instalação de choque cardiogênico por grave disfunção ventricular esquerda. Não, eu não tenho grave disfunção ventricular esquerda. O ventrículo esquerdo está de boa. O problema é o ventrículo direito. Resposta, letra C. Menino, mas essa é tão fácil que dá até tristeza de fazer uma questão dessa.